Oi pessoal, bom dia, bom dia, boa terça-feira pra todo mundo aí Tô fazendo uns deslocamentos aqui E... Conversar com vocês um pouquinho aí É... Estava ontem falando muito sobre... Essa situação de adquirir um caminhão, coisa e tal Eu nunca vou dizer que comprar um caminhão seja ruim, entendeu? Desde que você esteja em um planejamento prévio E tenha um capital de giro E tenha foco naquilo Não adianta você querer vender pastel se você nunca na vida mexeu com pastel Pode ser que dê certo Desde que você tenha uma boa consultoria Agora, se você não tem Vai ficar tudo muito difícil pra você Vai ficar mais difícil Não que seja impossível É... Você observa bem que o fato de você comprar um caminhão E tentar a vida no transporte Seja ele qual for Ele não vai te... Como dizer... Te enriquecer do dia pra noite Exige todo um processo de adaptação É... Uma bicicleta As peças tem um valor O carro As peças tem um tipo de valor O caminhão O valor é bem mais alto Entendeu? Então... Toda... Toda... A peça de caminhão é muito cara Se você não tiver um... Um capital de giro Pra um... Uma emergência Você não vai conseguir... É... Manter o caminhão Outra coisa Você tem que ter uma consultoria Porque... É... O fato de você tá mexendo com isso Você tem que saber lidar Porque... De qualquer forma Você veja bem Você não vai começar a mexer com o transporte hoje Né? E... Sai comendo a cereja do bolo Não vai É que nem o cara que mexe com o táxi Um abraço Pra meus amigos taxistas O cara sabe Se você entrou hoje no ramo Você... Dependendo a situação Você não vai... É... É... Pegar os melhores pontos Os melhores locais Essas coisas Então... Então tem... Tudo tem um processo de adaptação O caminhão não deixa de ser Entendeu? É... Existe... Vamos falar assim um termo meio mais... Um pouco meio grosso pra falar Mas é... É uma coisa que você tem que dizer É... É tipo uma máfia mesmo Viu? Você não consegue pegar uma coisa boa De uma hora pra outra assim Você tem que ter um processo de adaptação Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa galera Que eu tô... A gente não conhece nada aqui Eu não conheço nada aqui Então não dá pra... Pra vacilar não, viu? Tem que ficar esperto Eu acho que agora eu tô certo Então pergunto pro meu amigo Nilson Monteiro Nilson Duarte Monteiro Lá de Brasília, né? É o cara que... O típico cara sonhador E batalhador E realizador Porque você vê ali Ele era funcionário do Banco do Brasil Se aposentou O sonho dele era ser caminhoneiro Trabalhar com caminhão Aí ele já tá numa idade bastante Sossegada Vamos dizer assim Então não há necessidade De ele fazer esses extremos aí Deixa eu pegar aqui Porque... Eu devia ter entrado ali Mas tem problema Dá pra ir por aqui E... O que que ele fez? Ele queria ser caminhão Trabalhar com caminhão Ótimo Mas ele não tinha carteira Ele tirou a carteira Foi lá Temou E tirou E... Com um investimentozinho Que ele tinha Um capital de giro Que ele tinha Ele comprou um jacaré Mas não pra ganhar dinheiro Efetivamente Assim Ele comprou pra... Pra matar a vontade Do sonho dele Hoje ele usa o jacarazão aí Pra ir no mercado Fazer compra Aí ele vai Vai puxar Vai puxar Vai puxar Ele quer Quer mexer no frete Trabalhar com caminhão Fazer o caminhão Mas não que ele necessariamente Precise E dependa disso Pra viver Entendeu? Eu fui bem claro Pra ele Quando ele foi comprar Ele veio perguntar pra mim Falou, Nilce Se você nessa... Nessa fase de vida Que você tá E você for investir Tudo que você tem Pra depender do caminhão Pra viver Cara, não é uma boa opção Falou, não, gente Pô, eu quero ir Pra ficar de boa E tal Então tá bom É um... É um mais lazer De que... De que necessidade E... Mas vai lá perguntar pra ele Quanto que sai uma peça Se precisar comprar Quanto que sai um... Determinadas coisas Pra comprar É caríssimo Caminhão é caro Se você compra um... Um caminhão velho E você não tem o material A... A... O capital de giro É um pneu que estoura É uma... Qualquer coisa que aconteça ali Você paga caro E às vezes você... Acaba trabalhando Pra manter o caminhão E nunca te sobra nada Então tem que ser pensado E revisto Toda forma de que você for mexer com isso Não é... Dizer que você não vai conseguir Com esse tipo de coisa O que eu digo É que você tem que fazer uma consultoria Você tem como se fosse uma empresa Abrir uma empresa Você tem que ver o mercado de trabalho Como tá Onde você vai mexer Você não pode simplesmente Só porque você tem dinheiro E vontade Achar que aquilo vai dar certo Pra você Então esse tipo de coisa Eu desaconselho É necessário Você fazer uma... Uma prévia Do... Do que você quer E onde você vai trabalhar Se você tem jeito pra aquilo Às vezes tem jeito Tem vontade Mas não tem jeito Você não acha que você vai aí Comprar um caminhão Aí na sua... Região tem uma fábrica Muito forte Que precisa de caminhão Você vai chegar lá E já vai agregar teu caminhão Pegar o melhor frete Não vai conseguir ser tão simples não Porque já tem caminhão lá E já tem uma turma lá E o frete bom O pessoal já tá pegando Porque faz muitos anos Que eles trabalham lá O que que vai acontecer? Você vai puxar a caça vazia Vai puxar a embalagem Vai puxar... A... A zapara Não que seja desmerecedor Só que o que eu quero dizer É que você não vai ter Um lucro Tão esperado Como você imaginou Logo de começo Então Há essa necessidade De uma pré-consulta Porque você pode Deixa eu dar uma limpada Aqui no para-brisa Gente Eu botei essa camisa aqui Porque ela tá muito Tem um reflexo Do... Do... Do prateado aí Mas não dá muito certo não Viu? Aí Desembaçou um pouco Então esse entendimento Que eu quero Às vezes expor um pouco Pra vocês É que você tem que Tem que fazer uma pré-consulta Mexer e ver com quem tá Com o que você vai fazer Outra coisa Às vezes é Caminhão velho Ruim de pneu Não é só o caminhão em si Gente Não é só trocar o óleo O caminhão necessita de Pneu É pedágio Óleo digio É... Ajudante É muita É... É uma série de coisas É um para-brisa Que pode quebrar Um vazamento de óleo Dependendo da empresa Você não pode Nem entrar dentro da empresa Porque tá vazando óleo Então é... Eu sei que o cara De entrar Tem tudo esse Esse processo Às vezes É... Dependendo da situação Você tem que Procure trabalhar De empregado Que às vezes Vale muito mais a pena Do que você Trabalhar com Um caminhão próprio Desde que você É... Não tem assim Esse conhecimento Porque você Às vezes É interessante Você fazer um É... Trabalhar um pouco De empregado Às vezes Dependendo da situação Pra você pegar O troço mastigado Você entender Como que funciona O transporte Você entender Como que funciona O caminhão Eu conheço muitos amigos Meus conhecedores Que já trabalharam Com o caminhão E se deram mal Compraram o caminhão Saíram Trabalhou 15, 20 anos Numa empresa Aí Comprou um caminhão Acabou perdendo Tudo Tempo De emprego Acabou perdendo Tudo É... O que você O que Esse troço é ruim Eu vou ter que Pôr uma fitinha Preta Neles Que daí Ele não fica Dessa forma E já fica Uma mancha Escura Aqui Por causa Da camisa Estão vendo Aqui a borda Passar aqui Por dentro Da folhesta Onde eu achei Que eu tinha Me perdi Sonte Mas É o caminho Mais perto Então Tem que ir a luta Mas é uma coisa Que você Você vai abrir Uma empresa Ali Uma loja Qualquer coisa Você não abre Assim no susto Você vai saber O que que vende Daquela região É... Isso eu já falei Ontem Entendeu? Você vai saber O que que É... Qual o melhor ponto Você não vai vender Botar uma loja De... De... Um açougue De carne Do lado do cemitério Você vai vender Flores ali Vela Sei lá o que Alguma coisa Nesse sentido Pra você entender O caminhão É a mesma coisa Você vai trabalhar Com uma Numa região Onde puxa Soja Milho Você tem que ver O tipo de caminhão Que você vai pegar Se vale a pena Fazer uma consultoria Antes Não é problema não O caminhão Muita gente Queria dinheiro Muita gente ficou Sustentou família Sustentou É... Tudo através do caminhão Mas Perante uma Uma Como diz Uma consultoria Outros Muitos levaram sorte Esses fatos aí São bastante relevantes Deixa eu ver aqui No mapa Se eu tô certo Tô certo Embaçando aqui Vou tirar aqui Pra desembaçar Por aqui Só a área industrial Aqui Descendo aqui Tem que iria na direita E o botão vai dar certo então é uma coisa relativa aqui tem muito caminhão daf veco e mercedes os caminhões como o pessoal também não sabia na europa também não pode ter caminhão bicudo tem que ser como diz caminhão cara chata por causa dos nomes que na verdade dizem que essa lei foi copiada daqui da europa para o brasil vou chegar aqui no destino agora mais pra frente um pouquinho aqui vou ter que entrar beleza valeu galerinha daqui a pouco a gente está de novo aí fazer mais um videozinho pra vocês daqui a pouquinho estacionar aqui depois achar um lugar aí porque aqui é tudo tudo pago mais um pouquinho aqui acostumado com o carro mais rete a gente fica meio com medo de bater valeu galera até depois um abraço é isso aí consultoria procurar saber bem no que vai lidar que tem um capital de giro e procurar o tipo de de coisa certa a se fazer não que seja ruim só que tem que haver um é como se fosse abrir uma empresa tem que sempre haver uma uma prévia pra você não enfiar a cara e depois é acabar dando errado vai sempre vai dar um trocado só que é que nem eu digo a cereja do bolo já tem alguém comendo ou você já está lá num esquema e só precisa da ferramenta ou você vai ter que ir comendo pelas beiradas boa terça-feira pra todo mundo um abraço bom final de ano um abraço tudo bom